Era uma vez Contaram-me a mim Amigos talvez Quando o amor se fez Te repete assim Algo que mudou Pouco e devagar Ambos a tremer Quase sem saber Nela e mostra a paz Sempre foi assim Sempre assim será Sempre é tudo igual Tão certo e real Como o sol nascer Oh 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 Obrigado.